Agora, quem será o técnico do Curitiba? Pois é, Guilherme de Paulo tá aqui pra falar com a gente sobre isso aí. Tem algum favorito já pra essa posição? Kelly e Mauro, tudo bem? ETzinho? Tudo certo, né, ET? Cumprimento o Mauro, aqueles esquemas que vocês fazem. É o Mauro que gosta. Então, é o seguinte, por enquanto... Vai de novo, vai de novo, vai de novo só pra lá. Ah, não, não, não. Olha a última vez. Esse cara dá informação aqui. Ai, meu Deus. O negócio é o seguinte, não tem favorito. Inclusive, é bom o que se diga, né? Depois da demissão do Argel, a diretoria do Curitiba ainda não procurou um outro treinador. O que está definido é que quem vai comandar o time no final de semana é o técnico Matheus Costa. O interino, que apareceu ali dando entrevista. Ele que foi treinador do Paranaclube durante o acesso para a primeira divisão no ano de 2017. É claro que no futebol isso pode mudar daqui a alguns minutos, mas a informação de momento é essa. O Argel foi demitido depois de 18 jogos, né? 11 no ano passado, mas 7 dessa temporada. Ainda na madrugada de sexta-feira, o treinador foi dispensado ali no aeroporto, né? O Curitiba teve problemas de logística e a informação de momento é que Matheus Costa será o técnico. Sobre favoritos, a diretoria do Curitiba vai começar a pensar amanhã em relação ao treinador. Nesse final de semana, muito se falou sobre Thiago Largue. A informação que eu tenho é que o ex-técnico do Atlético Mineiro, ele que teve apenas um trabalho, né? Num clube com uma relevância maior, antes era um analista de desempenho, fazia parte ali de comissão técnica, até de seleção brasileira. Em 2014, o Thiago Largue foi oferecido para o Curitiba. O que acontece no mercado do futebol? Quando um técnico é dispensado, o diretor recebe mil ligações. E uma dessas ligações acabou vazando para a imprensa. Então o Thiago Largue foi oferecido ao Curitiba, não foi procurado pelo Coxa, o que são coisas diferentes. Então, reafirmando, Thiago Largue foi apenas oferecido, Argel foi dispensado e o Coxa terá Matheus Costa como técnico no domingo. A partir de amanhã, o Coxa começa a pensar em um outro perfil, em um outro treinador. A outra informação é que esse perfil do técnico não é nem um cara que já dirigiu em Série B, o Curitiba não está pensando nisso. Ele quer, teoricamente, um técnico mais moderno, principalmente na questão de treinamento, que foi algo que pegou muito para o Argel. Essas são as informações desse momento. Tudo pode mudar, né? Muito bem. Obrigado, Gui, pelas informações. Valeu, Gui. Falou, Gui. Tchau, tchau. Eu queria ter um bracinho para fazer isso, como a Auro faz com você, mas o dia eu vou ter ainda um braço. É só a galera aí. Se tiver braço, vou pensar em pular fora desse programa. Vai dar medo. Sem braço ele já é assim, mas dá medo. Sem braço, é.